Período no qual Vão poder entrar nesse exice É isso aí, Shogun confirmou Thomas confirmou Valendo Vamos pra festa de counterpick Porradaria Certeza que vai ter counterpick Shogun vai começar com Yung, quer ver? Será? Eu acho É, ele treinou Usa um bloco, vou ver Já meteu o Kemi, não quis nem saber É, tá certo Eu também concordo Tem que garantir pelo menos umas 3 wins De espaço aí Pra poder Trocar de boneco E vou ser sincero, numa FT10 Se o Shogun faz 3 seguidas É difícil eu cansar ele, que depois vai começar com os counterpick Aí ferrou Mas precisa tomar cuidado Porque Se eu me lembro Quem ganha não pode trocar, né? É, então Mas se ele faz 3 seguidas Ele perde uma Bum, counterpick Entendeu? Já começou ali com o Vortex OS de overhead Droppou o combo Thomas Conseguiu um combo Partiu pra Gozolândia agora Tentou o Cross Ambigo O Shogun saiu com o Focus Encaixou um combo Esse aí vai pôr com sangue Esse combo da Kemi, hein? Esse combo de Dive X, cara É animal, velho Tira um life animal Agora Conseguiu isso Um combo básico de voadora forte e ultra Pra arrematar o primeiro round Eu gosto que uma Kemi fala Finish Finish Thomas tentou ali É Aperto Ótima louça Começando já Maravilhoso, né? Esse round, cara É Porrada pra tudo quanto é lado Falhou ali na punição O Shogun agora Tomou o Cross Ambigo Thomas meteu o Mad Raze ali Rasteira doida Perdeu a oportunidade ali De continuar o combo Shogun no canto Tomou o Air Throw Setupzinho de De overhead Não conseguiu O Shogun tava esperto na paçoca Agora Thomas só controlando o espaço Tá com uma ótima vantagem O Shogun tá tendo trabalho Aí agora pra tentar entrar Bom Shores, né? Bom Shores Tomou o Kazegui X Bom Shores aí do Thomas É, o Shores O Thomas ele tá com uma coisa Muito importante Em jogadores competitivos Hoje em dia Ele tá naquele Compensação de risco Poxa, eu vou usar agora Será que vai dar certo? Ele tá com bons acertos Em relação com os caras Isso é muito importante Vai, a execução dele tá muito boa, cara É, a execução dele tá muito boa Shogun agora trabalhando no Perfect Tomou o Dive Encounter Foi pro canto Conseguiu sair com o Kazumigaki Belo cross Belo amigo ali Olha o chutinho Vagabundo esse chutinho Né? Conseguiu tirar o verde Da maneira piscinha E levou a primeira luta Shogun Vamos deixar pro Brunão Aí, Brunão O que você achou aí Dessa Dessa luta aí, cara Então, cara É Eu tô É como eu tinha falado Realmente O Shogun Tanto Shogun Quanto o Ebook Eles estão com Um lance de Arriscar bem Sabe? Não tá aquela luta feia Tá uma luta de Rush Da Alpourim Derrubou, meu amigo É setup É OS Tá tudo junto Exatamente Entendeu? Então Derrubou, chorou Maravilhoso Exatamente Nada de Backdash Nada de Focus Entendeu? É defender o ambíguo É isso que tem que fazer Entendeu? Bem sujo Já mandei mensagem Showum pausado Esse tipo de luta De Ebook vs. Kemi É a luta assim Quem caiu primeiro Começa a chorar, velho É E E E aquele E aquele esquema Também São combos Que Entre os dois players Se entrar um combo No mínimo É 30% Então Complica Nesse Nesse quesito A Ebook Tem o Tsubuji Loop Que ela pode usar Pra Pra aumentar O stand do combo Então E aumenta assim Absurdamente Se fosse o Maddie Eu ia tirar os 5 super Já Na primeira luta Fácil 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 Fez um bait Fez um bait Ali Conseguiu Trow Thomas Partiu pro Vortex Shogun Escapou ali Num Shoresnoia Galera se respeitando Bastante O primeiro que derrubar É aí Onde o respeito Vai embora Exatamente O Rush Conta muito E uma coisa Que eu tenho que Comentar É que o Shogun Tem uma Kami Que não é Kami De hoje em dia De Gozolândia É a Kami Antigamente Sabe Aquela Kami Mais justa Então ele consegue Adaptar esse jogo E fica uma coisa legal Ele tem uma Kami Bem sólida Assim É um jogo Bem diferente Do Breno O Breno Eu vejo Que ele pula Muito Tanto que Na outra Transmissão Que a gente Teve O Breno Tomou vários Shores Do Evil Hill Do Thomas Né E Conseguiu Escapar Agora Ali Aí o Shogun Foi criança Foi 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 Mirim Foi Mirim Foi faixa branca Focus né Aí era Focus Acho que ele ficou Com medo da Kunai Acho É Mas se ele dá o Focus Ali resolve né O Breno Focus é Total safe Né Pode vir Kunai Pode vir Que foco Já era Belo combo Com o Dive X Agora Tentou o Cross Conseguiu o Dive De Cross Thomas saiu No Kasegiri X Fez 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 Bela punição Do Dive No Ventre Tentou ali Um Mix Up Shogun Tava esperto Thomas tá usando Bem essa rasteira Mad Raise Né Toda hora Tá usando Essas rasteiras Ela é boa Pra você fazer Mix Up Cara Porque Ele é um Target Combo de rasteira Né Então assim Se o cara Der Focus Você pode apertar O botão de novo E você quebra O foco do cara E no Hit Você pode fazer Um Kazumigaki Que é aquela corridinha Dela Com Super Jump Cancel Pra efeito de Mix Up Porque você Dependendo do botão Que você apertar Você para na frente Ou para atrás Do boneco Nesse caso O Thomas Ele parou atrás Caramba Caramba É isso aí Um a um Ótima luta Tá bem cerrada Tá bem cerrada Mas o Shogunzão Nessa entregou No primeiro round Assim O cara dessa luta Vai ser muito apertado Vai E é aquele lance Que eu ainda continuo falando A parada é Quem derrubar A vantagem É de quem derrubar Sabe Não tem Match Up E outra observação O Thomas tentou Duas vezes O Unblockable E o Shogun Saiu as duas vezes Então ele tá bem esperto Na porcaria Dizem que vai acabar Com essas porcaria Vamos ver Já o Redfocus Já faz Essa porcaria Meio que acabar É A verdade é que tá Todo mundo ansioso Pelo Redfocus Eu não tô ansioso Mas Eu acho que Foi a única forma Da galera Bem que Tirar o Zamblop Sabe Acho que Desde quando eu comecei A jogar esse jogo De uma maneira Competitiva Um pouco mais séria Cara De todos os updates Que tiveram Acho que nunca Nada foi tão polêmico Igual esse Redfocus Realmente Vamos voltar Pra outra agora Ixi Que você tá Pra decubar ali O Thomas Belo mix-up Nossa Resetou até a manha Ali Cara Kazumigaki Pulando Punindo com o Raida Conseguiu o Stun Um ótimo Raida Ainda é essa Ainda é essa É mano É Um saco louco Agora incorporado Essa daí O Shogun Tirou a máscara Do Batman Essa foi Vamos ver A máscara é mais violenta Vortex Vortex Bela punição Do Thomas De novo O Shogun precisa parar De noiar Esses Esses Cannon Spike Aí Senão A coisa vai ficar Complicada Pra ele Tentou fazer um bait Com o Dive X Não conseguiu Caso é Giri X Com Raida Nossa Olha isso Belo Tsumujo Da Ibuki Nossa senhora Isso aí Saluta aí Comentários aí Thomas faturou Essa com uma bela Entre aspas Possibilidade Vou dar um destaque Aí Pra Pra o Focus Ali Do One Block Bom ali Thomas tava ligado Que o Shogun Ia dar Focus E Puniu o Focus Aí com Com a banda Que dá dois hits Lá E Pô Fez muito bem Cara Ele fez Nossa Passou o carro Nessa É Ele conseguiu Saber que Ele não tá punindo Só com o One Block Tem gente que tem mania Só de dar One Block E se o cara sair O cara não pune Não Então tá com Um esquema De Pô Você defende One Block Beleza Então eu vou te punir Tipo Tá uma coisa bem legal Olha o que o Dio Rod Falou Olha o Dio Rod Um jogo de xadrez Né cara Olha o Dio Rod Baixou o Dio Rod No Shogun Nessa luta Esse Dio Rod É louco Mano Baixou o Dio Rod Eu digo que Em luta Desse nível Não tem como Ficar só no Futs Tem que dar uma riscada Cara Tem que mostrar ali Tem que mostrar ali Pro cara Olha Eu tô aqui Sou maluco Entendeu Tem que estar Tem que estar Não adianta Até que os bonecos Os bonecos São pra isso Nesses dois aí Os bonecos Vão Então assim Uma hora ou outra Um vai te dar a cara Pra bater E assim É loteria 50-50 Primeiro que conseguir Leva a paçoca Belo combo do Shogun Será que o Shogun Vai vingar agora? Tá querendo, né? Shogun botando Uma pressão bem consistente Tentando manter O Thomas no canto Belo combo Tentou o cross Saiu com o Kazumikaki Tick throw O cara Kazumikaki no canto Nossa Conseguiu stun Vai defender isso aí, né? E o Trinha Pra arrematar O primeiro round Pra garantir a paçoca, né? Agora Uma coisa que me surpreende É o Thomas Tá usando o Ultra 1 Nessa luta, cara Você quer perguntar Por que o Ultra 1 Contra a Kemi? É, tá aí É uma coisa Que eu queria saber também Eu Posso até dizer, cara Fala aí, Bruno Tem um setup Que A ebook puni Com dive Da Da Kemi Mas É muito arriscado, né? É Pois é E tá online, cara Offline Eu já vi o Thomas acertar isso Agora online Eu não sei se ele acerta Entendeu? É tipo o esquema do Do Guy lá Do Ultra 2 Nesse Vortex da Kemi Nossa, velho Parece que o Shogun ali Pra fazer o OS, né? Com esse Ultra Pra punir o Marcelino Isso Também tem esse esquema do OS ali Só um instante Galera, vocês viram? O Shogun parece que já fez o Red Fox ali, meu? Pegou duas com o Nine Fox Prenda aquela ali Eu não reparei Eu também não vi, cara Caramba, o Shogun já tá no Red Fox já, mano Cê é louco esse Batman, velho Olha, essa arriscada aí Que o Shogun deu aí Não haveria necessidade Tá Ele deu uma arriscada até demais Não achei certo esse Shogun no final aí É, foi bem arriscado, né? Ele entregou a paçoca, né? Sim, sim Acho que ali ainda deveria ali ter um O Thomas não ia respeitar, com certeza Entendeu? Ele não ia sair partindo Acho que realmente não houve essa necessidade Ó, eu aposto que o Shogun vai mudar de char agora, hein? Era isso que eu ia falar agora Tá na hora dele começar a pensar num outro boneco Porque ele tá tendo muito trabalho com a Kemi Eu acredito no Abel aí Então, mas se ele... O Thomas, ele conhece muito a match de Abel Porque ele joga direto com o Keoma, velho Sim, sim Mas o Abel do Shogun é diferente do Keoma Não é, é o clone É o clone É o mesmo joguinho, meu amigo Ele copia Ele não olha o Tabel player Ele olha o Keoma jogando Vai de cama ainda Vai, vai Manteve a Kemi Tentou um divezinho maroto Shores pra manter segurança Conseguiu o Focus Encounter Ótimo combo de dano Ah, o Shogun tá bem melhor, né? Sem inverteção O Thomas pode sair do canto e inverter o jogo Acho que o Shogun tá errando alguns comandos aí Que a Kemi tá dando uns pulos meio bizonhos aí Tá mesmo Tentou uma frame trap ali o Thomas Bello Artrow Partiu pro Vortex Saiu no Focus Conseguiu o combo lindamente o Shogun Oportunidade pra shippar e não perdeu É, o Shogun tá mais ligado nessa luta aí Tá, tá ligado Outra coisa Sabe por que essa luta foi até mais cerrada? Cês viram o Shory no começo ali? Esse Shory definiu ali o Thomas Cole, sabe? Com medo assim Pô, ele vai noiar É, foi mesmo É isso que eu tô falando Esse jogo aqui é risco O correto seria de puts Mas não existe isso O jogo ignora isso Olha o que o Thomas tentou aí Tomou o Shory's X Situação complicada pro Thomas agora Conseguiu o sweep Conseguiu o neckbreaker Partiu pro setup Mais um sweep Errou a punição do Focus do Shogun E levou o Shory's no final Levou o creme deus pai Creme deus pai Mais uma vez aí Provando a Tem que arriscar meu amigo Olha o Shogun Leg tactics na cadeira Deixa eu ver que a Kushid mandou aqui pra mim Putz, cara Ai, ai, ó Explicar que ele é a segunda luta Jesus Galera Quando marcar luta Geralmente tem duas lutas Pessoal Tá no banner Se você não foi chamado Você vai ser chamado Na sequência Quando acabar a primeira luta O cara já tá pensando Que já deu problema Ai, ó Ai, o Shogun tá falando que a mulher dele tá inchando o saco dele Isso é ruim, cara Já vi desculpa Piores do Mad Race Mas vamos lá Já vi piores Nunca dei desculpa, velho Vamos lá O Thomas na primeira oportunidade trocou de chá Trocou de chá, botão Não sei se é uma boa não Eu acho correto essa coisa Porque parece que ele sentiu que o Shogun deu uma pegada no jogo ali Ele vai dar uma esfriada pra outro chá, entendeu? Pra meio que eles acostumarem Isso é uma tática até boa, até justa Eu acho Mas eu acho que ele tava bem com a Kaibu Que acho que tinha mais jogo ali ainda Enfim, vamos ver Eu só acho que em momento nenhum O Thomas deve botar Juri ali Ah, não aguenta Juri contra o... Não dá Não dá, não dá não Eu acho que pra... Pra Kemi a Juri é um pouco... É até tranquilo, né Então assim, o Shogun de Kemi consegue manter E consegue botar o jogo em cima do Thomas Mesmo não sabendo a match É E assim, o Thomas... Jogando automático, né, ô Deus? Acabou Jogando automático dá pra... Shores? Olha o Shores noia aí Isso que não... Ele atrasou ali um pouco o Crouch MP Pra punir o... O Shores no Startup Levou o primeiro round Belo combo do Shogun Tick throw Muito bom Droppou o combo Nossa senhora Dói, hein? Quando a Kemi entra no Evil Hill, dói, hein? Demais, cara Dói, dói Dói, né? Shogun faturando o segundo round ali com uma certa facilidade Totalmente O cara troll Setup Tomou o Shores Conseguiu punir o Diver Conseguiu o combo, mas dropou o finalzinho ali Quem é isso, pai? É... Complicada essa luta aí, hein? Thomas tentando se manter numa distância segura Conseguiu o combo com o FADC Shores? Nossa! Tentou o Shores no chip ali Escapou com o Hooligan Combination X De uma maneira bizonha O Shogun agora vai ter trabalho, cara Não vai ter mais Deu? É, foi uma luta Cirrada Embora eu ache que A iBook tava dando mais trabalho É questão É questão de adaptação aí do Shogun Tá? Mas, bom, vamos ver aí o que pode acontecer Também pode ser questão de adaptação também do Thomas Não dá pra muito saber É verdade É, acredito eu que o... É, o Thomas vai ter que manter o Ivo Hill agora Porque ele ganhou É, verdade Se eu conheço bem Ele... Ele vai... Ele vai manter aí Se o Shogun manter a Kemi Ele não vai pegar a iBook mais, não É... É... Fala aí, Marcel Grande abraço, meu brother Marcel Eu sei que eu acabei muito Que a esposa dele Ah, essa é a desculpa dele aí Isso daí não dá, né? A esposa do Shogun é tenso mesmo Lembranças pra senhora Shogun aí Não fica nervosa não, pô Todo mundo é amigo aqui Todo mundo se ama Se abraça Se beija Mas manda ele parar de ir nesse negócio de Batman aí Que não dá certo Quer curtir as baladas do forró? Tá vendo aí? É Tecnofunk, mano Que porra Ele existe Tá louco Vamos lá Errado, Ken Errado, Ken Errado Começo aí de partida aí Os dois errando muito Um put Incrível Perdeu a oportunidade ali O Shogun de continuar o combo no cross Arriscou um dive X ali Que não foi bem recompensado É, mas esses dive aí Dá pra arriscar, né? Esses dive aí dá pra arriscar, né, Bruno? Dá pra arriscar, né, meu amigo? É justo O boneco é justo É Na verdade a sorte foi que Thomas não tomou esse dive É Nossa Que antiaéreo, meu amigo Aquele antiaéreo de soco médio do Shogun foi mito, velho Que lindo, mano Acho que o Thomas não tá conseguindo um posicionamento legal aí contra a Kemi aí Ele tá tentando manter um certo espaço, mas ele não tá calculando muito bem isso aí, né? É Não dá não, cara É, eu acho que ele errou o OS ali, né? Combinho básico pra arrematar o round e garantir a ficha Então um trouzinho maroto, o Shogun agora? Shogun nessa partida ele errou bastante Se vocês repararam no chute forte ali, com certeza que o dali foi erro de input Aham É Ele errou no dive também Não é erro de lag de nada, não é erro da mulher brigando com ele lá, eu acho É E o Thomas agora nesse chute forte aí que entrou, ele errou Shogun, com certeza Thomas vai ter uma distância segura ali Combo com a FADC, mas o Tatsu uifou Um belo combo do Shogun Nossa, dá pra dar do outro ali, hein? Perdeu a oportunidade de punir o... Pegou, será? Pegou Opa Nossa Punição de magia É E Shogun matura a paçoca Boa reação do Shogun Boa Ele já tava no buffer ali, né? Então já adianta... Um lado, né? Deu dash Back dash, na verdade Já tava no buffer ali Foi uma boa luta Uma luta Eu acho que se o Thomas não trocar aí de chara e voltar com a ebook aí, ele pode ter o risco de empatar aí essa luta E lembrando aí, chegou o pessoal, WVN Boa noite, WVN Boa noite, Sugano Meu grande brother WVN é amigo meu, eu divulguei lá o stream lá Show de bola, né? Pra curtir aí, pra dar follow aí no canal Isso aí No Dudu Channel Todo mundo pensa que eu sou o Dudu Galera Eu não sou o Dudu Dudu Eu ia te perguntar isso É, então Dudu O importante é divulgar a cena aí Cada vez mais acontecendo É isso aí Vamos lá Tomas mantendo o Pucu Chaco Neto Nossa, mas você tá com uma reação ótima no Shores, hein? Pulou a Shores Nossa, só um Shores já chora, né? Só um Shores já chora, meu amigo Nossa, é muito dano, é muito dano Thomas no canto agora Pesão forte, meu Bellantier com chute forte Ultra Shogun ali puniu Preveu bem o teleporte e puniu Até agora eu não vi o Thomas acertar um bloco E agora a caixinha vai lá Subiu, o Shores sobe e a dignidade fica Levou a punição o Thomas e perdeu o primeiro round Spawn Essa partida aí foi interessante Porque o Thomas tentou prever uma coisa legal aí Ele deu o Hadouken FADC Pra não tomar Ultra Exatamente Exatamente Punha ter reação, sabe? Pra dar o... O Zé puniu no Ultra Day, né? E a Kemi quando enche o Ultra 1, ela meio que cessa um pouco o jogo de Fireball do Evil Ryu, né? De todo mundo É, de todo mundo, né? Nossa Agora eu vou ter que dar um parabéns pro Thomas, é que ele usou a primeira vez esse golpe X aí, essa pesada X aí Ele deu uma resetada e deu o X-Kick É, ele nunca faz isso, eu sempre reclamo com ele que ele não faz isso E é muito bom isso aí É, lógico Mas agora tá chorando, hein? É Foi estourado Lançou... Lançou o Ultra no WIF do Shogun Empatou, hein? Mas fiquei feliz Empatou, hein? É o clássico carioca, hein? Placar bem apertado É... Foi o que eu falei Se o Thomas tivesse dado o One Book, talvez tivesse dado uma balançada aí no... No Shogun, entendeu? Eu arrisco que se o Shogun pegar um... Uma diferença aí de placares aí Ou ele vai botar Seviper pra dar uma noiada, tá? Ele vai meter tudo como tem boneco aí, mano Isso, isso Ó, Shogun tem bons bonecos Ele tem Abel, ele tem Ryu Meio maluco, mas dá certo Ele tem Seviper Ele tem Yun Ele tem Akuma Entendeu? Então ele tem bastante char aí Na verdade, o Shogun, ele treina o Stop Tire do jogo A realidade é essa É, o foco dele é isso aí Tirando isso, é dançar Tecnobrega como bate Tecnobrega lá Ah, se você pensa que eu sou lá Tipo, Calypso Caramba, esse Shogun é fogo, meu Mas vamos ver Shogun Jabel, o Jabel do Shogun não é ruim não, meu O Shogun tentou até Gaim Ele foi muito engraçado Pô, tá de sacanagem, velho É, louco Crendas, pai Eu não sei não Eu não gostei Dessa troca do Thomas com o Everhill, não Desde o começo Foi o que eu falei Ele tava muito bem com a ebook Tava apontando bem mais pressão, cara Ele perdeu uma E já foi pra Não, ele perdeu duas, na verdade Perdeu duas Foi duas Foi duas e já trocou o boneco, pô Se isso, pô É, talvez valesse a pena ele insistir um pouquinho mais, né É Acho que o Everhill é tipo assim Tá com uma diferença de milhões aí Agora, uma observação legal É que eu não sei se realmente ele tá botando isso em prática O Shogun antigamente perdia uma Ele já trocava de boneco Ele tá mais focado na cam, sabe É Isso que eu achei estranho, na verdade Cara Eu conheço o Shogun pessoalmente Eu sei que é assim, cara Ele abala e... Já vai pro outro Já vai pra outro O Shogun não tá tendo problema nenhum com o Sérgio Hill do Thomas É, o Raul do Shogun agora É, ele ali uma punição um tanto quanto bizonha no... No... No Stan Mas eu acho que ele não quis fazer nenhum combo mirabolante ali Não, ele focou o que nós tavam É, ele focou pra dar o... O setup Isso aí, foi que nós tavam Agora, com certeza o Thomas vai voltar pra EPUC Não é possível Não é possível Não tem condições Não tem, acho que ele tá analisando aí Foi o que eu falei Era questão de adaptação Quem se adaptar na luta melhor E a... Uma coisa E o Shogun, cara É um player perigoso pra você... Pra ele ter vantagem É, foi o que eu falei no começo Ele é um player muito perigoso Foi o que eu falei no começo O Shogun com vantagem, ferrou por quê? Vai meter os counterpicks Já era Ele vai abrir... Ele vai abrir espaço e vai... É... Começar a tentar manter os... Manter a distância no placar, né? É... O Thomas de novo aí Continuando... Não, o Thomas tá bêbado Não é possível A EPUC tava dando Um baita de um jogo Mas o EPUC, o Shogun já... Tá mais escalejado do que... Eu acho que o Thomas... Não tá botando EPUC Porque ele tá vendo que o Shogun Tá defendendo os Unblockable todos Talvez isso meio que frustra É, mas a EPUC... A EPUC, você vê, tá dando muito mais jogo, né? Mais foda Quer dizer, a EPUC tava melhor, na verdade, né? Que o próprio Shogun Mas o EPUC... O EPUC do Thomas é bom, sim, mas... É bom Comparado com a EPUC É... Realmente não tem... Eu posso ser sincero Embora ele jogue... Ele jogue com a EPUC muito bem Eu acho que a Jury dele tá quase no nível da EPUC Eu acho Se não tiver melhor, né? Não, melhor não, cara Porque a boneca é justa Então isso não deixa... Cara... É, cara, mas dependendo da match A Jury é melhor A Jury, cara, você soa Você pena pra chegar perto do boneco, cara Exatamente E da Ultra 1 já era, né? Aí do Jury da Ultra 1, meu, chora É, cara, eu acho Na minha opinião É um dos Ultras Muita gente Pode achar que eu vou falar merda Mas eu acho um dos Ultras mais roubados do jogo É... É a Ultra do jogo É a melhor Ultra do jogo Botar, é cheio? Eu acho que chega sim É? É, a gente pode... Vale a pena até dar uma pesquisada Mas eu acredito... Ó, o Dairat tá aí O nosso... Nosso... Nossa Biblioteca de Six Fight Mas vamos pra luta Vamos focar na luta agora É o seguinte O Shogun tá... Perfect ali É, tá ganhando Perfect Não teve nenhum Perfect, hein? É... E focando que a luta deveria ter vários Perfects É Conseguiu o Diving Cross agora Tentou mais um Thomas tava esperto E ele era Ultra, Thomas Comdição Shores FADC Axe Kick Não sei porque ele não deu Ultra Talvez seja porque ele não tava todo cheio Mas... É... Ele precisa agora criar um... Um novo Setup E agora com a KM com Ultra cheio O jogo de... De Magia do Ryu vai embora, né? Ator Belo combo do Thomas Talvez isso aí Deu uma... Deu um gás no Avenue do Thomas Vamos ver É... Seguinte Observação aí Pra essa última luta aí É... Depois do Tatsu Ali... E aquela banda ali Forte Aquilo foi Unblockable Tá E o Shogun tá muito ligado Em não tomar Unblockable Acho que ele deve ter treinado muito isso Ele deve... Sabe que o foco do... Do Avenue é esse, né? É o Zan Blockable E do Evil Ryu Principalmente Agora Uma coisa que eu não tô vendo muito O Thomas usar É... O... O Shogun tá dando muito Crouch Tech E ele não tá dando o Overhead Do... Do Evil Ryu Ele não deu Desde quando ele pegou O Evil Ryu Ele não deu nenhum Overhead Nenhum E o Shogun tá abusando De Crouch Tech É... É... É uma oportunidade pro Thomas É... Conseguir punir esses Couch Tech E conseguir uma vantagem maior, né? Com certeza Porque vai mudar totalmente O jogo O jogo de mix-up Do Evil Ryu Contra... Eu falei Eu falei Desse Viper Olha aí Ih, caramba Olha aí É um Shogun mesmo Essa luta Na minha opinião É 5x5 Eu como sou jogador de DJ Eu sinceramente Gosto de inventar Viper Com o DJ É... Eu vou te falar, cara Eu acho muito tranquilo Guy contra esse Viper Eu acho muito de boa Eu com o DJ Adoro Vem Viper Os normais do DJ São muito bons Os normais tira tudo Tudo dela O soco médio Tira todos os golpes dela Sem exceção O do Guy Tira todos Quase todos os Põe no clique dela Hum... Esses Shogun Eu puni o mal, hein? Puni o Shogun, cara É... Agora esses foguinhos aí É, a porcaria É isso aí, né? Chore-se Tatsu Tatsu Se realmente A esposa do Shogun Está reclamando Ele não vai ter Uma boa execução Com a Viper Porque ela precisa Você tem que estar Concentrado Sem... Tem que estar muito ligado Ligado até no som, né? O Z O som é muito importante Com a Viper, né? Oi? O áudio é muito importante Também, né? Sim, com certeza Se a mulher está ali Buzinando no ouvido O cara não vai ter jogo Não vai conseguir Se concentrar, velho Mas o Shogun está jogando bem É que o Thomas está esperto Também nos BK em cross E não está tomando Tanto os sismos, né? É... Que é a porcaria E ele está passando Todos os overheads da... Da... Da Siviper O Thomas passou por baixo, né? É que ele está fazendo Uma setinha de baixar o hitbox, né? É... Ele está aí fazendo certo É, mas essa... Essa Viper do Shogun aí Ela foi boa Mas agora não convenceu, né? É, eu acho que não... Não serviu muito, não Acredito em que ele vai trocar de boneco Rolou um defeito aí Onde esse FADC aí Rolou meio que um reset Que o... Que o Thomas errou aí Poderia... Ele poderia ter entregado a luta ali Mas acho que... O Shogun acho que confiou na... Na execução do Thomas É... O Thomas bateu de novo Ele largou o combo no final, né? Exatamente Execou Garantiu o dano, né? Não fez nada Não rolou um reversal Não rolou nada Ele simplesmente ficou olhando Ele respeitou Respeitou Assim O Shogun foi o que está com a tremedeira do Hatex lá, ó Pô... Tá aqui, pá Abel, meu filho Abel do Shogun é legal Eu gosto Eu vi o Abel do Shogun Nos regionais aí, Eusef Ah, sim É, ele tirou o house, velho De Abel Tirou o house Diz o Marcel que é fake Vamos ver Empty jump Com rasteirinha Tentou um TT ali maroto Não conseguiu Até que enfim O Thomas tentou um overhead Ô, louco Será que? Não, não puniu, não Puniu? Puniu? Nossa Eu achei que ia recuperar antes Ah Agarro Seu? 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 Fala aí, ô Bruno Atualmente Eu acho O maior vortex do jogo Do Abel É sério, cara É muito sujo É vortex no chão, cara É muito sujo, meu Deus É, a BNF fala, mano O belo taps do cross Tomou ali um TTX Vixi, aí Deu certo, né Tá nem aí, mano Shores, FEDC e Axe Kick Dropou o combo Shogun Cura Pro canto Tentou o cross Saiu com o Marceliex Ultra Nossa, velho De novo Boa, boa Essa foi linda Boa jogada do Thomas É, vai Linda, linda, linda Linda, linda Soniu certo No backdash É Olha o Shogun já reclamando Eu, eu particularmente Eu tenho muito medo Desse vortex do Abel Quando ele dá o step kick E parte pra cima Eu já tô dando o backdash É igual o retalho Hum, hum, hum Não quero tocar, velho Tô, tá, do outro Cara, tá aí, meu Eu nunca, eu nunca tinha pensado Pensado por esse lado, cara Eu sempre fico tentando Só defender, velho Não, aí, tá louco Se tu, se tu pular Dá o socão É, se você pular Você levanta o aéreo, né Então, só sobra o backdash Se o Ctech Toma tornado troll Se tu ficar parado Defendendo Tem risco de tomar Tornado troll Ou ele ficar te cutucando E voltar pra pressão Enchendo barra lá Que é o que ele quer Se tu der safe jump Tem tornado troll E aí, meu amigo O que que eu vou fazer Quissá se ele não inventar De dar uns armor cancels Aí também, né Ah, tem isso Tem armor cancels E o do Abel Só esse detalhinho aí, né É, é Dá estrago O armor cancels do Abel O Chagun tá falando Que vai tentar sobreviver Mas eu acho que ele se matou Em questão de ter ido Pra Viper E depois o Abel É É porque Aquele esquema, né É bom quando você tá fitado Não vai começar Ah, porque assim Ele ganhou Ele perdeu uma luta No qual ele jogou bem É, é verdade Então não pode trocar Nesse tipo de luta Tem que trocar naquela luta Que você tomou um pau Você tipo Não deu mesmo Você troca Ele jogou bem Olha o primeiro overhead Que eu vejo Tipo, mas Estou usando Olha o PPK Fala PPK Ah, meu brother Tá sumido, hein Que é o Bruno, cara Tentou o cross do Chagun ali Thomas tava esperto Aí puniu mal, hein Era ultra, hein Mas faturou mesmo assim Eu devia ter dado o ultra ali Eu tô achando que tá O nervosismo Tá Tá forte A tremedeira A tremedeira, né A tremedeira A tremedeira A tremedeira A tremedeira O chagun, ele tem esse problema Da tremedeira? Ele tem Tem Em todo campeonato Até em jogatinas aqui Casuais aqui com a gente E rola essa tremedeira Se tu abalar ele na pressão Engraçado Pra dançar lá Ele não treme, né? Não, ele gosta É a vida dele, cara É diferente Ah, tá É o cotidiano do cara Nossa Que senhora Isso pegou aonde O que aconteceu aí, Thiago? Opa, voltei Travou lá Meu Skype Deu uma Deu uma trollada Aqui em mim Normal, normal Mas a luta ainda Tá bem encerrada O nível Tá alto É, tem O chagun tem que ser a Kami Tem que ser Kami Contra o Thomas Tem que ser a Kami É, é verdade É porque o chagun E o Thomas Eles treinaram muito Offline aqui, sabe Então Os dois Têm um tom Com uma base de jogo Muito boa Assim Tanto offline Quanto online Isso Nossa Nossa, que boa Frame, cred Thomas, puta E dói, hein Dói Mas Bela punição de backdash Thomas conseguiu o combo Poderia ter cancelado Isso E puniu Como tem que ser punido Como tem que ser punido Sem brincadeira Mas eu acho que o Thomas Aslock No combo Ele poderia ter cancelado E dado ultra Na minha opinião Eu acho que não ia Não ia dar pra cancelar Porque o Choris Pegou no No último No último hit No último frame dele Ah, tá É, talvez Estou falando bobeira Galera Que está lendo Esse chat aí Não leve em consideração O que o Chorus Vou ficar falando Ele é humilde pra cacete E chega a ser chato Ele é muito humilde Mas ele é demais Ele é humilde De achar que ele é o pior jogador do mundo Sabe Isso é muito ruim Não, o Chorus O Chorus É cheio de conversinha Olha lá Nossa, ele é demais Você tem que ver aqui Ele Zeus Você acha que Eu tenho nível Pra jogar treta Acho que eu não tô em nível não Zeus Acho que É melhor vocês ir Acho que eu vou desistir É assim Eu lembro No treta lá Ele ganhava uma outra Ele Pô, líder Ganhei Aí ele perdi Pô, líder Não deu não Pô, Chorus Vamos jogar Vamos me divertir Pô, caramba Que esse negócio aí É É que Assim Acho que a gente Que joga um pouquinho É Num nível um pouco mais competitivo Eu falo isso por mim Assim Eu acredito que outras pessoas Também são assim A gente se cobra demais Então Assim Qualquer falha Qualquer derrota Ah, cara Eu já tô começando A botar tipo No meu boneco Então Assim A gente Às vezes A gente acaba Esquecendo Da Da diversão Que é Tem que estar sempre Em primeiro lugar No jogo Caralho Se cobra demais Ratex Lixo, mano Que asqueroso Que aí Quer zoar aí Ratex, cadê? Tá falando aí Por que chama os Jeus Pra narrar Tá foda de achar Narradores aí Dizem o mito Rapaz Muita gente boa Mano Ratex A gente tava Num churrascão Mito aí Na madrugada Lá no preta Lá no kinder Foi maravilhoso Foi muito bom Ratex Ratex Minha Mi book Mandou um beijo Pro seu Yum Ratex Sente finito Que indefesa De unblock Boa Ali Mano Na mona Foi mito essa Cara Belos focos Ali no Tatu Sucross Agora Consigui o combo E faturou A bota Merecidíssimo Merecidíssimo Merecido demais Foi mito Porque Defender esses unblock Boa Tem duas formas De você Largar o controle E defender Na hora certa E Fazer o esqueminha Lá de você Pra frente Na hora do golpe Lá Do meia lua Pra vocês Que Funciona Também Bem difícil É que É a defesa No último frame Exatamente Assim Meu O cara Pra defender Unblockable Tem que Tem que ter Muito culhão Olha o Lays Olha o Lays O que o Lays Tá falando ali Também acho O Jogun O pior jogador Do mundo Valeu Pô Lays Pior do mundo Não Ele é Ele é Muito gente Pior do mundo Não tem não Porque tá Não é não Porque tem o Bruno Eu não quero Mostrar aquele vídeo Eu não quero Mostrar aquele vídeo Não Não vou falar Nada desse vídeo Senão eu não quero Deixar o pessoal Com vergonha Aqui não E nem colocar Aqui no stream Não Pra não ficar chato Não vou Não vou expor Não vamos expor Né Os nossos amigos Né Não pode Não vou expor Isso gera Inimizade É Não é muito tempo Não vou expor Nossos amigos Não vou expor Então Galera Vocês não vão ver O vídeo Do Mad Race tomando Não Não vou falar nada Vai Vamos lá Vamos ver Vamos ver a luta Foca na luta Vamos focar na luta Vai Em trilhas da oposição Mano Mano E o Thomas Tomas Tem que ser book Deixou de punir o jump in Nossa Chorou Deu crumple no juggle E ele puniu com um chores Chegou aí Reforço aí De São Gonçalo aí Cabeça bolada Mito aí Antigamente Tá voltando Ótimo em um aí Belo antiaéreo do Thomas agora Tá esperto na plaçoca O Shogun tentou um dive X Ali Não sei que esse foco iria pegar Hein Ah não iria pegar não Ele segurou demais Tomou o troço O Shogun dropou o combo Ah não Hum Aí chorou É Nossa Nossa Droppou o combo Droppou E é aquele esquema né São dois bonecos que tiram muito life Então quem errar combo meu amigo Chorou né Chorou cara Essa luta você não pode se dar o luxo de dropar combo O foco O foco é jogar no Opa Caiu cara Nós já vai voltar daqui a alguns segundos aí É O foco ali É É fazer o arroz com feijão Cara Entendeu Pra não ter Porque já tem o fator online É Já é um lag natural né Já é Já é um lag natural Você já joga Sei lá Dois frames a menos Ó Nem sei quanto Depende da net também Não tem como Voltou né Zelso Voltou aí Dá uma olhadinha Pô cara Gravou de novo Voltou Voltou Dei Voltei Dei Voltou Galera Deixa eu digitar É melhor Vamos lá E meu Olha o Lekustela aí Tá em Goiás Pessoal de Goiás aí Lekustela tá aí visitando vocês hein Acho que vai voltar amanhã Lekustela em Goiás Eu acho que se o Shogun der uma esticada até o 9 aí Eu acho que o Thomas vai de e-book Embora já era pra ele ter ido já Já É tipo que voltado pra e-book faz tempo Eu acho que entregou a paçoca foi o Shogun Eu acho que entregou a paçoca foi o Shogun Ele conseguiu ter um jogo controlado de Von Ryuk Tem os picos né É Não, ele joga, o Evil Day tá muito bom mas O que entregou a paçoca aí foi o Shogun de ter Ou eu ainda acho porque eu ainda acho também o esquema lá do Da troca né É o Thomas eu acho que ele fica abalado quando defende o Zamblock Ele acha a luta, ele é chorão pra Ken Ele fala que a única forma de jogar de igual pra igual é fazendo o Zamblock O Shogun não tá tomando Enchendo barra ali o Thomas A cara larga né A cara larga Gastou ela, gastou agora Era por isso que ele tava enchendo barra Shogun é pra DC e Ultra Tá certo Cara, eu particularmente eu não acho a luta ruim pra Kami tanto assim não Porque bem ou mal a e-book tem foots bom, ela tem vortex bom É, eu acho que é melhor pra VU mesmo Mas a e-book também não Não A e-book não deixa a desejar né cara Não, não deixa Ela não deixa a desejar pra quase nenhuma match Acho que pra I1 é muito ruim pra ela Cara, eu como jogador de e-book Cara, eu tenho que te dizer que eu tenho sérios problemas com o Bison Com o Viper Apesar do pessoal dizer que essa é uma match boa pra... Ele pegou? O que vai dar aí? Nossa Punição Essa foi uma reação mítica, eu diria Muito bem Thomas tentou ali meio que um OS com o Ultra ali É, o OS não foi, mas... O OS, por isso que eu falei, ele tentou meio que um OS né Pra tentar punir o Backdash, mas o Backdash da Kemi é muito rápido Então deu tempo de sobra pro Shogun botar o Ultra dela na reação Só tem dois chars que o OS de Ultra do Gai não funciona E é Rose e Kemi Mas... Por que será, né? Shogun? Não, Rose eu nem esquento, porque o Backdash dela tem que ser bom mesmo Tem que ser bom, agora a Kemi né Mas vamos lá, vamos Nossa, que isso Último frame ativo do HB que pegou mano Se a Kemi tivesse cortado a unha, não tinha pego isso Empatou de novo velho 8x8 Isso aí Falei mano, placar apertado essa O Spandio, depende da distância cara, em meia tela não funciona No canto funciona porque o boneco vai levantando, aí pega o chute Vidscreen não pega Na Shun Lee, na Shun Lee pega Porém você tem que fazer com chute fraco É a CLK Aí funciona É das manhas mano, eu testei enchar por chá Passei perrengue Quando eu treinava né, agora não tem nem mais tempo pra isso Agora é só jogar, apertar os botão aí já era Apertar os, pressionar o CLK, o Outtech aí direto aí Aqui é o jogo do Gai Só apertar o botão E... baladinha né meu amigo, que não pode parar né É É Anocendo essas baladas do Shogun aí de Batman É o Menos essas aí velho E o Outtech, Outtech você tá com a... com a... com a Gold já? Com a Live Gold? Ah não, tava... foi... eu vi lá que o... chuchu deu um Catch U nele aí Uniu ali o Shores Shogun abusando do Shores agora nesse round né É, ele... foi como eu falei, esse negócio de arriscar é complicadíssimo E o Shogun tá farofando pra cacete mano Desde o começo do... da... da menor Farofa vai, farofa vem É, não, tem dia que ele tá jogando certo, mas tem dia que ele... sei lá, acho que ele... deve tá fumando rachiche, orégano, alguma coisa Não sei velho Deixou de punir o teleporte ali, mas ainda conseguiu a vitória com o chute forte da Ken Na verdade, você joga contra Evil Ryu, você esquece que ele perde o teleporte cara É... é fato isso É... É, eu particularmente quando eu brinco de Evil Ryu aí, nos random fights da vida, eu nem... nem lembro disso Então Mas uma coisa que é... é notória cara, que... assim... certamente vou... Eu acho que o... Mad Race caiu hein Normal Normal com certeza Mas a luta cara, tá muito intensa, tá O... vou dar destaque Ao reflexo de Shoryuken aí, do... do... do Thomas aí, tá O S agora O S É, uma coisa que eu acho do Thomas, que ele deve incorporar no jogo dele, vai ver viu É dar aquela pisada X, né, que eu reclamo sempre E, às vezes, ele tá com reflexo bom pro Shory Mas você não vê ele dando um Shory de FADC e Ultra É... de antiaéreo, ele dá sempre mais um combo, no antiaéreo É... Ele não tá fazendo isso Mas não aconteceu nenhuma vez Eu acho que ele tá querendo confiar mais no combo É... Do que no arroz com feijão Ele quer, tipo, ter a... Ele tá com aquela tese de execução é tudo É... Só que, às vezes, o básico ganha, né O básico ganha Embora a execução punha muito, né É, a execução é muito importante, mas... Execução é uma coisa que pesa muito, cara Mas um Shory de Cancel ali de antiaéreo Exatamente É... importantíssimo E eu não vi o Thomas fazer nenhuma vez Se você pode tirar, vamos supor, 350 Pra fazer um combo Que, sei lá, vai dar 390 Com bem mais... Bem mais difícil de se fazer É melhor, velho, você ficar com os 350 Se contentar com aquilo, entendeu? É... Do que tentar fazer o bonitão Nem sempre bonito O risco não compensa a punição que você pode levar, né Ainda mais que estamos falando de online, né É... Isso aí Ó, quem chegou aí, Venancinho Fala, Venancinho Ó, chegou mais uma vez aí, ó Tô ganhando porque é Kami Tipo, os dois estão com nível Não vou dizer que um tá melhor que o outro Que o nível tá bem parecido, tá? Não dá pra saber quem é melhor mesmo Essa melhor terminando aí Não dá pra saber Não, não tá, cara Não dá porque o placar tá muito apertado A gente tá falando aqui de dois... É... Jogadores de nível, velho Sim, sim, sim Ó, quem... Quem... Quem tá com... Tem ligado aí o Zeus ou... Ah, não É... Coloca no mudo aí Zeus ou... Tiago Eu tô no mudo, cara Tá no mudo, né O meu tá no mudo Boa É... 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 Não... Não desmerecendo, mas eu acho que com o ebook Pode ser que o placar fosse diferente Ou seria Talvez teria terminado já essa partida Olha, se teria terminado eu acho que não, mas... É... É... Parece que se mantesse uma distância maior no placar, cara É... É... Bom... Bom shorts Dando shorts do Thomas, faturando o primeiro round aí Um bom reflexo aí Eu não sei se ele tá bofeirando shorts ou ele tá fazendo jatário Trocando... Trocando... Eu só acho que o Thomas deveria tentar parar esses reset aí, cara Um bom, que bom, né É... Que esses resets são complicados, cara É... Reset em cano... É... Não... Não chega a ser tão complicado, porque assim Reset é uma coisa arriscada Eu pelo menos vejo dessa maneira, né Reset é uma coisa arriscada É... Quando você tá... É... Jogando de... Com pessoas, assim... De um nível um pouco mais básico do street Porque... A pessoa tende a ficar farofando É... Noiando alguns golpes E aí é nessas que você... Leva uma punição meio bizonha Mas... Falando de pessoas de nível Você sabe que o cara não vai... É difícil, né Até Daigo farofa, né, Marisa Não, claro É... Como eu falei O jogo... Street Fighter Cara, ele favorece... A randomice É... É fato isso Não adianta Você tem que arriscar Você é obrigado a arriscar Pra você ter um nível alto É triste... É triste dizer isso Mas pra você ter nível alto Você tem que arriscar Não adianta ficar só no putz ali No jogo bonito Que... Mano... Não adianta Uma hora o cara vai pegar teu jogo E você vai... Vai... Não vai rolar mais, sabe Não vai, mano Não tem como Olha o Shogun falando que ia dar raid, não O Shogun meteu o Ryu agora Ih... Caramba Lembrando que essa é a luta da Paçoca Essa é a luta final Ele vai... Esse jogo é tudo... Que pataquada foi essa? Ó... Mas o Ryu dele é bom O Ryu dele é bom Reparem no... No... O Mechori, mano Ele vai dar um Shogun forte Sem até descer Vai tá nem aí Ah, sim Claro 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 Na técnica Mas eu tô falando de Arriscar no... 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 Compensação ali, sabe Olha lá Ele fez exatamente isso que você falou, Zeus Ele subiu no Shores ali Não tava nem... Tá nem aí, velho Foi o que eu falei Respeito zero O Ryu dele, ele... Sem... Sem pena Ele dá mesmo Jogou o Thomas no canto Conseguiu o Solar Plex, Shores O Thomas esperto ali, deu um Shores Vai pra DC e Ultra Pra garantir o Life Lead E o Chakunitsu pra manter o Chip Nossa Subiu no Shores, não tava nem aí É, eu falei E eu acho que o Thomas tá ligado nisso Porque eu... Eles jogam juntos direto Não, porque num... Num treta regional O... O Shogun foi basicamente Quase só fazer a luta de Ryu Agora é briga de cachorro louco, Cleito Pega a garrafada Inclusive... Inclusive... O Ryu... Do... O Shogun eliminou também House também Só precisa tomar cuidado Ganhou até do Ludo também, né Uma... É... Ganhou uma partida do Ludo Aí depois o Shogun foi e botou a Kuma E foda-se Uh... E a luta é muito ruim, né Pô, sagacho É... É... Um aspecto de faturar Levou um combo doloroso agora Esse aí chora, hein Hum... Caramba É... O... Tá tenso, tá tenso, Zeus O Shogun puniu muito mal, tá Naqueles Shores ali Tá tenso o negócio, vamos ver Os dois tão se respeitando Ei... Shogun entregou a paçoca agora Entregou a paçoca com esse Tatsu, né É... Arriscou, né Uma magia, sei lá Round da paçoca É... Porque... O que aconteceu ali? O Shogun tava tentando punir um Hadouken X Por causa... Entendeu? Pra... Porque o Thomas tava cheio de barra ali Ele podia muito bem chipar O chip era dele, cara É... Acho que de certo ponto Não foi tão errado não Não tinha muito que o... Que o Shogun fazer O que o Shogun precisa dessa luta aí É... Duas barras pra FADC e ultram, cara É essencial porque o... Que é o potente ao combo dele, né É, mas agora tá difícil pro Shogun, hein Ele não... É o cara do Thomas agora, hein Matou 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 Chute forte Bela luta, hein Bela... Bela luta, 10 Ótima luta Bela... Quer dizer... Bela FT, né Na verdade 10x9 Caraca, velho Thomas Uma das melhores FT's que eu marrei aí Nessa... Nessa jornada aí, cara Tchau... 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 Tchau...